E como sempre, ela está de volta, Niddy Lins, jornalista, blogueira do TNH1. Niddy, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia para todo mundo. Feliz Natal, né? Feliz Natal para todos. Vou te servir aqui esse café especial. Vamos, vamos de café coringa. O que é que você trouxe para a gente nessa antevéspera do Natal, hein, Niddy? Olha, você sabe que muita gente já deve estar correndo atrás do peru, né? É, assim que tem. E tem restaurante que está com ceia de Natal. Então, você acha que, assim, ah, em dia 24 todos os restaurantes fecham. Não fecham. Então, eu trago aí uma foto do tradicional peru, que é do restaurante Del Mare. Então, ele ainda tem vaga, assim, as últimas vagas para quem quiser uma ceia natalina, rica, farta, saborosa. Então, Del Mare no Cruz das Almas. E tem outras opções também no meu blog, tá? Então, bora, a gente sai do peru de Natal e vamos para... Vamos ver qual é a próxima. Bom, agora a gente vai para Borogodó. Borogodó é um espaço, um food truck que fica na Ponta Verde e no Faró. Essa é uma queijadona. Queijadona é uma sobremesa que eu gosto muito. Porque ela tem uma mistura de coco, de leite condensado, mas e o principal? Tem um queijo. Então, esse queijo, ele corta um pouco a doçura. E essa é de caipirinha. Então, ela tem um pouquinho de um alcoólico bem leve. E é do Marquinhos. É um alagoano que passou uma temporada em Recife. Com a pandemia, veio para cá e abriu um empreendimento de comida regional. E ele tem a queijadona no seu cardápio. Tem ela versão pequenininha para uma pessoa e tem para você compartilhar. Lá o Borogodó é bom. Demais. Então, tem mais dica? Tem sim. É que você trouxe também. Bom, agora a gente vai falar do meu festival, que é o Festival Marcelo dos Prazeres. Que vai ser 20 e 21 de janeiro. Só que as pessoas já podem participar desse festival como? Tem um site, que é do Festival Marcelo dos Prazeres, que você vai entrar e você vai escolher. Por exemplo, são 10 categorias de comidinhas de boteco, de comidinhas de rua. E você vai escolher qual é que você mais gosta. Tem melhor sanduíche, melhor pastel, melhor feijoada. E esse pessoal vai participar desse festival, que vai ser na Praça Dois Leões, dia 21 e 22. Esse aí é o cuscuz do seu Luiz, que está na categoria melhor da feira. Porque a categoria que é do ambulante, aquela pessoa que sai vendendo pelas ruas. Não tem um ponto fixo. Não tem um ponto fixo, né? Então, o cuscuz de arroz do seu Bil é um que está participando. Aí vai ver, ele está concorrendo com mais dois. Que é o Cavaco da Cícera e que é o Quebra-Queixo do Seu Assucena. Todos vendem na rua. Aí vamos ver as outras fotos. Repete só o site, quem quiser votar lá. Festival de Sabores. Festival? Ô, desculpa. Festival de Prazeres. Festival de Prazeres. Maceor dos Prazeres. Valeu, então. Tem mais dica? Vamos embora. Tem. Aí continuamos com o festival. Aí é a Cícera do Cavaco, que está na categoria o melhor do festival. Ela também vende na Ponta Verde. Cícera do Cavaco. Cavaco da nossa infância, né? Tem mais uma? É, é bom demais, né? Vamos ver aí? Agora o Quebra-Queixo do Seu Assucena, que é outra doçura da nossa infância. Ele está naquela categoria de... Categoria melhor da feira, que são exatamente os ambulantes, que não tem ponto fixo e que agora na feira eles vão estar tudo juntinho para a gente provar essas delícias e votar. Você vai escolher qual é a que você mais gosta. Vamos puxar a sardinha aqui para a Nidi. Nidi, é o festival que você dá a essa visibilidade, claro, a quem já tem visibilidade, mas uma oportunidade, inclusive, a essas pessoas que a gente acabou de ver, que aparecem tão pouco e que fazem coisas... São quase invisíveis, né? Deliciosas, né? É, porque às vezes você passa de carro ou você anda apressado na rua e não vê que tem esse povo vendendo. Não tem uma placa, não tem um nome, não tem um endereço, né? Mas eles são pessoas maravilhosas e vão estar pela primeira vez nesse festival que vai reunir as pessoas que já estão no meu blog e também para celebrar os 10 anos do meu blog. É isso mesmo. Estava esses dias quando a gente foi falar do festival aqui, que eu chamei a matéria lá no dia do lançamento, em que a gente falava exatamente isso. Esse festival também celebra isso. É uma década, né? Exatamente. Você traz e quantas pessoas você deu visibilidade, você trouxe à tona. História de vida, que lá você conta um pouco como é que surgiu aquele prato, como é que surgiu o empreendimento, né? Exatamente. Então a pessoa não vai votar só naquela comida porque é boa, vai votar também na história da pessoa. Então tem a melhor comida do centro, tem o melhor passaporte, tem o melhor sanduíche, melhor feijoada, melhor pastel e todos são recheados de história. Então não votem só pela comida, votem pela história dessas pessoas que são empreendedoras. E nesses 10 anos lá do blog da Nidilins, você não ficou só em Maceió. Você foi estar em Maceió, você levou também para o interior e para fora do estado, né? Exatamente. E a sua ida lá a São Paulo, você trouxe lá de alagoanos que estão lá. Sim, alagoanos que estão lá e que estão fazendo sucesso, né? Porque o nosso tempero é bom. Que bom. A mão do alagoano é boa na nossa panela, vamos lá. Nid, em nome de todos que fazem o Balanço Geral Alagoas, eu quero te desejar um feliz Natal com muitos sabores, muitas delícias e o mais importante, muita paz no seu coração, tá? Exatamente, saúde e felicidade para todos, né? Isso que importa. Então, quer mandar alguma mensagem para quem te acompanha lá? Gente, um Natal muito feliz e que tenha comida na mesa de todo mundo, que a gente também pense um pouco na solidariedade e em dividir esse pão, né? Que bom. Um beijo. É o mais importante. Tintinho de café, bora. Três, dois, um. Valeu Nid, um beijo, feliz Natal. Beijo, feliz Natal para todos. Até semana que vem, tá? Até semana que vem. Valeu.